Vemos hoje aqui saindo da rotina. Vemos aqui curtir uma baladinha com a velha integrada. Tampouco a gente não saiu assim e resolvemos nem do nada. Olha a animação da pessoa. Olha a animação da pessoa. Falou que já está em casa na Netflix. Não pensa nada também. Pode crer. Ah, mas a gente nunca faz isso. Hoje a gente veio aqui só... A pessoa ainda olhou. Galera, vocês estão aparecendo no VDC. Eu estou fazendo uma live dentro da balada. Aí, olha. Filho, você está arrasando. Está agora no show. Obrigado! Minha mãe falou que o Chegueu está assistindo. Chegueu! Aí, galera. Estou fazendo live no Instagram e fazendo vlog ao mesmo tempo. Estou fazendo vlog, galera. Né, galera. Boa sorte. Powerade. Boa sorte. Boa sorte. E aí, Mariana. Vamos embora. Eu tô chorando porção, mano. Funk da nossa época. Eu sou um funk velho. Eu sou um funk velho. Caraca, moleque! Essas músicas são tão velhas que nem diria o Totoral da recente. Tá ligado? Imagina! Vou filmar depois. Bem bloqueado. Monte do Tigrão. Ó, animou a bichinha. Aham! Eu vou cortar você na mão. Vou te ensinar que eu sou Tigrão. Vou tirar muita pressão. Então, martela, martela. Martelo, martelo. Levante a mãozinha. A palma da mão. Eu vou de no Tigrão. Então, martela, martela. Martelo, martelo. Levante a mãozinha. A palma da mão. Vale de favela. Vale de favela. Vale de favela. Vale de favelando a mãozinha. Vale de favela. Vitora, elite da chamadaших para quem eu fizer. O que é isso, tá ligado? 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 O que é isso? O que é isso, tá ligado? 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 Não, não pode. Olha, a gente não pode fazer isso. Acabou o seu cabelo dele todo. O que é isso, querido? A música é que o Miguel canta. Tá cantando na linguagem do I? Não, é a música do Miguel. É assim que o Miguel canta. O Miguel tá chorando. O que foi, Miguel? Galera, eu tô servindo de babá pro Miguel enquanto a galera acorda, ó. Aí eu fico aqui mostrando o Peppa pra ele porque eu não como nada. O que é isso, cara? O que é isso? Não faz uma criação. Ih, não quer comer. Vai ficar fraco. Não quer comer. Vai ficar fraco. Calma, Miguel. Acabei. Olha o passarinho. Olha o passarinho. E aí, carinha? Tá tirando a areia da praia? Pega aqui, ó. Você tá fazendo o quê? Bagunça? Tá fazendo bagunça. Vai se cagar, hein? Nossa, tá se cagando todo. Vai mudar pra jogar ali nos outros. Miguel. Que isso, cara? Que isso, cara? Tá mergulhoso, cara. Meu Deus. Acabou. Que isso, cara? Ai, ai. Começou a tacar a areia pro alto do nave. Quem é Miguel a milanesa? Miguel a milanesa, na moral. Miguel a milanesa, legal mesmo. Quem é Miguel a milanesa? 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 Quem é a milanesa? Quem é a milanesa? Gente, o que vocês fizeram? Agora eu moro aqui, ó. No... No deck aqui do Siri. Um restaurante ali. E aqui na frente tem esse deck aqui. Que as pessoas vêm pra tirar foto, tá ligado? Pescar. Sei lá, ficar admirando. Tá olhando aqui, ó. Só que maneiro. Tá um vento gostoso aqui, gente. Muito bom esse ventinho. Não é que é tão sujo. Caraca, mas tem gente tomando banho. É mesmo na sujeira, né? Olha que louco. Agora a gente vai no shopping pra eu comer. Porque eu não comi nada. Comi dois pastezinhos só de entrada. Eu não como camarão, não como frutos do mar. Aí a família tá aqui, ó. Miguel se sujou todo de areia. Vamos, gente. Vamos, partiu? Pra onde? É um monte de...